Cristiano Ronaldo está de saída. Há relatos que após o Mundial de Clubes, o Robozão vai tentar voltar para o futebol europeu. O Nacional foi eliminado aí nas semifinais pelo Alnars com um gol do Cristiano, outro do Ibra, uma festa total. Mas o que a gente sabe muito bem é que estamos no nosso melhor momento da carreira para chegarmos à grande decisão do Mundial contra o poderosíssimo Real Madrid. Será que terá a lei do ex do Cristiano Ronaldo? Nossa escalação está de força máxima, vamos que vamos, né? 97 de espírito de equipe com o Ibra ainda no banco, Cristiano caindo em overall, mas olha só o Real Madrid. Vini na esquerda, Karim Benzema de centroavante, o Rodrigo na direita, um timaço ali no ataque com um goleiraço na defesa, dois zagueiros experientes e muito bom de bola, que é o Éder Militão e também o Rudiger. Tem o Fernandes na lateral esquerda e o Daniel Carvajal na direita, Tony Kroos no meio, o Alaba também de volante improvisado e, cara, o Valverde. O que dizer desse timaço do Real Madrid? Como vocês sabem, desde o início da série, no primeiro episódio, a gente já avisou que o grande objetivo dessa série era conquistar essa danada aqui, ó. A taça do Mundial de Clubes e, cara, estamos nela. Se a gente já começou a atropelar no segundo turno do Salditão, esse elenco se jogar mais uma temporada vai arrepiar, é o que a gente espera. Mas aí, mano, hoje pode ser o último episódio caso a gente conquiste o Mundial e vocês não queiram a sequência. Porque eu acho que, né, mano, o objetivo era o Mundial, mas sei lá, mano, essa série tá maneira, tudo depende do que vai rolar após o Mundial. Vamos tentar vencer de qualquer maneira. Se a gente não vencer, a gente vai remar de novo pra buscar esse Mundial, essa vaga no Mundial e vamos que vamos. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos juntos pra mais uma decisão nos canais Geração Gamer. Que, aliás, tem o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Tem o link na descrição, vai lá e confira, tem séries emocionantes rolando. Autorizou, hein? Autorizou o árbitro. Vou lá pra Real Madrid versus Alnars. Vamos jogar no sapatinho, eles já meteram seta pra cima, é claro que o Ancelotti já sabe do poder físico que o time tem, além do poder técnico. Benzema já domina a primeira, aí boa, Gustavo Gomes. Vamos mostrar que a gente também sabe jogar com a bola nos pés, não é só ali ficar se defendendo. Vamos, inclusive, jogar com seta neutra por enquanto. Bola tocada ali, marcação do Real já tá ofensiva, já estão marcando na saída. Aí o Funan, o Gustavo Scarpa aparece. Boa bola, Bruno Henrique, mais na frente eu forcei o passe um pouquinho ali, véi. Vamos tranquilizar, mano. Mete bola no Gustavo Scarpa. Adiantou o tapa, é no Bruno Henrique. Quem aparece no meio tá o Gerson, vamos experimentar! Tem canudo, tem bomba, só que acertamos o meio. Saída de bola do Courtois com o Carvajal. Ele já viu o cracaço de bola, Toni Kroos. Tabelinha com o Rodrigo, ele distribui aí pro Vini, do Vini pro Benzema. Vamos, defesa! Já tá tranquilo. A gente recupera e sai jogando sem balão, cara. Álvaro Gonzalez com o Conan. Quem aparece, vamos inverter lá no nosso outro latera. De esquerdo pra direito. Aí o Thaliska dominando, marcação do Valverde. É, é difícil, né, cara? Eles marcam forte. Bola pro Gerson. Já gira. Isso, mano. Vamos, Conan. Tapinha de primeira. Olha o Gustavo Scarpa. Achou o Bruno Henrique marcado por dois de novo. Dessa vez, não na bola e sim com falta. Eu vou te dizer o seguinte, véi. O que tiver possibilidade de chute contra um time muito mais forte, a gente vai fazer. Porque estamos jogando aí no nível Super Lenda, que é o nível desbloqueado, além do Lenda, que já é desbloqueável no PES original, cara. Então a dificuldade é extrema e a gente tem que saber finalizar, tem que chutar, tem que arriscar. Aí vem o Vini. Tocou pro Benzema. Vamos, defesa. Ah, mano. Sai de pé em pé, sangue gelado, congelante ali do nosso goleiro Rossi. Ih, olha o que eu fiz, mano. Olha o que eu fiz com o Luiz Gustavo Rossi. Ih, nos salva de novo mais uma no campeonato. E o time não consegue sair jogando. De repente vai ter que rifar essa bola aí. Real Madrid martela, pressiona, marca todo mundo. A gente fica sem opções. Vamos lá. Tapinha na frente, ó. Não dá, véi. Eles estão marcando, tirando tudo. Bola do Gustavo Gomes. Vamos tranquilizar agora um pouquinho. Volta ela. Sai, mano. Sai na boa. Ah, respira, né? Dá uma respirada. Olha como o Real Madrid marca todo mundo, cara. E a gente fica sem opção nesse nível. Vai bola. Vai Gerson. Vai Gerson. Gustavo Scarpa. Dele pro Bruno Henrique. Conseguimos sair, hein? Finalmente. Bola pro Cristiano. Já emenda pro gol. Bota o Cortuá pra trabalhar. Agora é sim o melhor lance do jogo. Ah, mano. A nossa melhor possibilidade. Cristiano Ronaldo com a canhota. E temos essa bola parada. A gente tem que meter na bagunça. Talisca cruzou. Bruno Henrique vem subindo. Cortuá. Tirou. Mal. Alvaro Gonzalez numa meia bicicleta, véi. Tô orgulhoso do Alnar só desse início, véi. A gente tá numa dificuldade tremenda. Mas estamos jogando de igual pra igual com o Real Madrid. De acordo com as limitações que a gente tem em relação ao elenco deles. Bola pro Vini, ó. Aí é onde mora o perigo. Jogada individual a gente não pode deixar pro Vini dominar uma bola dessa com extrema liberdade. Rodrigo a mesma coisa. Ele distribui. Aí o Carvajal vai tentar. Cruzamento fechado. Passa pelo Benzema. Passa por todo mundo. Parece que essa marcação adiantada do Real Madrid tá seguindo. Mas vai chegar uma hora que eles vão cansar, né? Acredito que não vão marcar o tempo todo assim na saída de bola. A gente aos poucos tá conseguindo jogar, ó. Conseguindo sair. Gustavo Scarpa. Aí no Luiz Gustavo, não, véi. Errou um passe assim. É pra matar. É pra chamar o Real Madrid no nosso ataque. Volta todo mundo. Talisca. Penteou ela. Toca no Gerson. Vamos lá, time. Bruno Henrique. No Talisca de novo. Mas o Alaba já tá beliscando ali pra recuperar. Vamos lá, mano. Volta todo mundo. Vini Júnior. Aí tem que dar uma roçada nele pra falar. Vini, vai com calma. Aqui não é casa da mãe Joana. O Toni Kroos vai meter ela na baguncinha. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Um minuto de acréscimo. O juizão deu. Vamos tirar. Rifa pra frente, mas tirou fraco o chute do Luiz Gustavo. Parece que não comeu angu. Tira Gerson. Primeiro tempo, mano. 0x0. Tranquiliza que a gente tá orgulhoso desse elenco. Estamos enfrentando o melhor time do mundo. De igual pra igual. Não tão de igual pra igual. Mas nas nossas limitações a gente tá se dando bem. Tanto é que temos quatro chutes contra apenas um deles. Posse de bola a gente tem 51. Sem alterar, sem mexer ninguém. Por enquanto o time tá fazendo o máximo. Vamos pro segundo tempo. Vamos lá, cara. Segue o Real Madrid na seta pra cima. E a gente na seta neutra. Tá funcionando pro nosso lado. Tem o Gustavo Gomes com Molina. Já aparece o Luiz Gustavo. Domina nada. Toca de prima. Isso. Vamos lá, time. Vamos lá. Olha o Bruno Henrique dando opção. Vai dominar. Vai sair na cara do gol. Bruno Henrique. Bruno Henrique. BH27 que fala, pai. Na tabela com quem? Com outro pai. O Papai Cris. Ele tabela na moral. Ele bota na frente. BH27. Olha a zebra que muitos acham que poderia acontecer. Tá se confirmando por enquanto. Agora, mano. Seta recuada. Fecha a casinha. Só cai pra dentro. No contra-ataque. Não vamos afobar. Vamos jogar no sapatinho. Real Madrid provavelmente vai se mandar no ataque extremo daqui a pouco. Metendo, inclusive, um zagueiro. E a gente pode ter as chances dos contra-ataques. Tem aí o Mendir. Vamos tranquilo, cara. Todo mundo recuado. Todo mundo se dedicando pra marcar. Molina só na bola. E só vai. Só vai. Erramos o passe. Mas vai sobrar pro Bruno Henrique. Já tá. Nossa, mano. Já tá voando baixo o Bruno Henrique. Toda a pressa do mundo ali. A gente já vai chegando com dois. Marcando. E volta em cima do Talisca. O Mendir perde a paciência. Xinga o árbitro. Se ele ouvisse, mano. Era cartão vermelho. Vamos lá, Molina. Boa bola. Já trabalha ali no meio. Olha só o espaço que a gente tá começando a ter. Depois que o Real tá agora. Nesse exato momento eles colocaram seta total pra cima, hein. Então estão com um zagueiro lá. Vai ser difícil de se defender. Mas também vai ser bom pro nosso contra-ataque. Tony Cross escapou. Tocou pro Benzema. Achou o Vini. Olha aí, velho. Olha aí. A gente tá seta recuada, velho. Esse nível é apelão demais. Eu não sei o motivo. Mas, ó. O Álvaro Gonzalez que deu o bote ali. Era o último homem, né. Automaticamente ele foi. Mas olha, mano. Bizarro. Não era o Álvaro Gonzalez. Por que que o Álvaro... Agora que eu tô pensando, mano. Por que que o Álvaro Gonzalez, o nosso zagueiro, deu o bote lá no meio campo. Sendo que tava todo mundo atrás. É muito bizarro isso. Real Madrid empata. Vamos voltar pra seta neutra. Que eles estão na seta extrema, né. Total no ataque. Vamos ver o que dá pra fazer. Ah, velho. Essa invertida foi maneira. Não sei como também não deu pra dominar. Militão, ó. Ah, tentou acionar o ataque. A gente tira. Cristiano. Vem. Faz o pivô. Já corre. Tem jogador passando. Cara, essa bola era no Bruno Henrique. Passava ali. Ele ia sair na cara do Courtois. Carvajal botar no chão com a Laba. Aí o Rudiger. Olha o zagueirão no ataque. Acionou o Rodrigo. Agora a vaca vai pro Brejo. Se não tirar essa do Benzema. Tiramos. Bota no Rodrigo de novo. Daniel Carvajal. Ele tem ela com o Toni Kroos. Aí tabela com o Modric. São os pensadores do Real Madrid. Mas hoje nem tudo são flores. A gente recupera essa bola. A gente vai pro contra-ataque. Cristiano Ronaldo tá dando opção. O zagueiro ameaça. Vim. Militão foi. A gente achou o Cristiano. É a canhota, velho. Se fosse na direita, não tinha o que dizer. Era bola na rede, moleque. Que contra-ataque. Eu falei isso desde o momento que eles colocaram seta total pra cima. Puxei o Gerson pra cá pra atrair a marcação do Militão. E o Cristiano ficar sozinho. Jogasse, mano. Que final. O Rodrigo sai e vem um ascensio no time do Real. Por enquanto a gente não coloca o Ibra. Porque a gente tá encaixado pro contra-ataque, né? Não tem como botar o Cristiano no banco. Muito menos o Bruno Henrique, que é velocista. Ele tenta pegar ali. Agora eu forcei o passe, cara. Bota todo mundo. Tira a defesa. Aí, Gerson. Gerson. Benzema tá ali no cangote, cara. Brinca não. Trabalha novamente com o Rossi. Vamos esperar eles virem com a marcação pra gente ter opção. Rossi na qualidade. Com o Molina. Agora tem contra-ataque, hein? Vamos ligar. Vamos lá. Tapa de primeira já tem o Talisca passando. Linda bola. Vamos tabelar pro Cristiano na cara do gol. Solta a bomba. Defendeu o Cortuá. Não tem lei do ex por enquanto. Mas ela tá passando pertinho demais. Mais uma grande chance de contra-ataque. A gente vai mostrando que sabemos jogar nessa forma, cara. Real Madrid que se cuide, mano. Que se cuide. Vamos lá, Talisca. Levanta ela. O Mendy entrou no time deles. Aqui tem bola. Ganha pelo Gustavo Scarpa. Mas ninguém do Alnars pega a sobra. E olha o Luiz Gustavo. Perdeu de corpo com o Tio Ameni. Lançamento é tua. Volta, Molina. Volta. Para. Para. Parei. Ah, deu falta. Ele deu vantagem. Ainda bem. A gente teve que fazer essa falta ali pra evitar o que seria o gol. Juiz não expulsou. Não parou o lance. E a gente vai ter um contra-ataque. Aí, mano. Tem. Aí, tem, mano. Puxa a marcação. Vamos lá. Ninguém marca o Luiz Gustavo. Ah, para, velho. A gente fez tudo certinho pra atrair as marcações. Ninguém deu o bote. Porque se alguém desse, o Bruno Henrique ficaria livre na esquerda. O Cristiano na direita. Então, mano. Chegamos onde dava. Mas o Luiz Gustavo não chuta bem. E agora, ó. Tá sendo advertido o Molina. E vai tomar o cartão. É mais um árbitro brasileiro nessa final de Mundial. Molina amarelado. Cara, poderia ser até um vermelho, né? Que teve uma vantagem pro Real. Aí, o Juiz deu sequência. E pela velocidade, eu vou acabar deixando o Cristiano mais pela ponta. Assim como o Bruno Henrique, né? O robozão é bem mais veloz que o Ibra. Então, vamos deixar nesse esquema. E a gente puxa aqui o Scarpa pra fechar no meio. Cara, vamos ver se vai dar certo. Vamos bater esse escanteio com o Scarpa. Tem o Ibra. Tem o Cristiano. Grandes cabeceadores. Bruno Henrique também nem se fala. Bola na área pro Ibrahimovic. E o Ibra testa. Mas saiu fraquinho. Ficou fácil pro Courtois. Que devolve essa bola pro Rossi. Olha como tá desesperado o Real. E aqui, ó. Tá difícil de sair, mano. Cadê a opção, velho? Vou ter que rifar pra frente. Todo mundo marcado. Bola lá no Bruno Henrique. Escorou de cabeça pra ninguém. Devolvemos a bola aí pro Real. Vini Júnior. Tem que marcar sério, velho. Tem que chegar no cangote dos caras. Antony Hüdiger. Tira daí. Defesa. O Conan ripa de qualquer maneira. Bota pra marcar. Bola pro Modric. Vamos lá. Vamos, time. Só fecha o meio. Não deixa o Vini tocar. Ele consegue. Tio Ameni. Cruzamento. Bola venenosa. Tira daí. Scarpa. Oi. Pegou ali. O juiz não deu falta. Ele não deu falta. Que bizarro foi isso. Antony Hüdiger. Tenta o giro. A gente marca bem. Não deixa o chute do Vini. Não deixa o chute do Vini. Tio Júnior. Aos 47. Mas que roubo. Que assalto. A gente ia rifar a bola com o Scarpa. Tomamos um carrinho, cara. Juiz não deu. Ele não deu falta. Mandou seguir o lance. E o Vini aí na sequência faz 2x1 a virada do Real Madrid. Batemos na trave. Desse Mundial a gente merecia, cara. A gente merecia conquistar. A gente fez 1x0. Teve várias chances. Cristiano Ronaldo parou em duas aí no Porto A. Teve um chute rente à trave. E tá ele aí lamentando, cara. Mundial de clubes. Nove chutes contra três do Real. Mas os caras foram cirúrgicos, mano. Os três chutes, dois foram na rede. E tá aí, né? Não tenho o que dizer. Mas eu tô orgulhoso desse time, cara. A gente batalhou. A gente correu atrás. Nesse caso, teremos mais uma temporada pra tentar algumas contratações. Tentar vencer novamente a Champions da Ásia. O Salditão pela primeira vez. E chegar aí no Mundial pra vencer de vez, mano. É o nosso grande objetivo. Mas, mano. Orgulhoso desse time. Tamo junto. E até a próxima. Má. Má. Má.